Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui vai explicar para vocês como que funciona o processo de certificação dos cursos da loja da Arquiteta. Olha só, antes de mais nada, eu convido vocês a virem a arquiteta.com.br barra blog. Quando vocês entrarem aqui, no lado direito, nós temos aqui esse banner de curso certificado, saiba mais. Então, clicou, ele vai entrar aqui nessa página e nessa página vai estar bem mais explicadinho as coisas para vocês. Só que eu já vou adiantar como que funciona e o que é provado e o que não é provado. Então, primeiro, nós fazemos parte da Associação Brasileira de Educação à Distância, a BED, mas não é a BED que é responsável em ver a certificação, é a loja da Arquiteta. Porém, com essa associação, você pode usar o seu certificação para contar como horas de estágio, de estágio onde você estiver estagiando, por exemplo. De qualquer forma, uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês é assim, o certificado não vem junto com o curso. Muitas pessoas falam assim, ah, eu compro o curso e vem com o certificado. Meu, óbvio que não. Como é que a gente vai saber se você estudou e você merece a certificação? Não é uma coisa alcália, não é uma coisa largada, não é festival da uva, ok? Isso aqui é uma coisa muito séria. Então, o que acontece? Você vai, você adquire um curso, você vai estudar esse curso e aí, aqui mesmo, nessa página, nós vamos passar para vocês a prova teste de cada curso. E o que você vai fazer? Você vai ter lá até um ano para você poder estar fazendo essa prova certificação. Ah, mas eu comprei o pacote prêmio com oito cursos, eu vou ter um ano também para fazer esses oito? Não, a gente dá mais tempo, isso é conversado, tudo bem? Então, o que acontece? Vocês vão ter que fazer essa prova e vocês vão ter que ter 70% de aproveitamento, tá? Com 70% de aproveitamento, nós emitiremos para vocês em PDF, 300 dpi, via digital, vai para o seu e-mail a certificação. E caso você precise dela já impressa, aí tem um valor à parte, que é da impressão e do envio, mas também enviamos para você a certificação, tá? Se vocês quiserem ter uma ideia da qualidade dos projetos que são aprovados, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode vir aqui no blog, tá? No blog, nós temos aqui, estudos de caso, design de produto, está lá embaixo, tá? Eventos, ó, mural de trabalho dos alunos. Aqui no mural de trabalhos, quando o aluno realmente faz um trabalho bonito, o que a gente faz? A gente vai e coloca ele aqui no blog, a gente coloca lá no Facebook da arquiteta, que tem mais de 120 mil fãs, né? Pages, não, pessoas, né? E realmente a gente pega a pessoa e põe ela em evidência, porque a gente entende que se a pessoa se esforçou e estudou, tá? Ó, esse aqui é um exemplo do curso de Lumion, né? Que a aluna Rubia fez, olha só. É um trabalho muito bem feito, tá? Fez um vídeo e tudo mais. E aí, foi emitido o certificado dela, tá? Esse aqui é só aqui para o blog, para o pessoal ver, né? Mas ela recebeu a versão digital, 300 dpi, bonitinha para ela imprimir, tá? Então, é assim, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é assim, quem realmente estuda e se esforça e faz uma prova bacana, nós também, vamos dizer assim, damos em troca toda essa visibilidade que hoje o portal da arquiteta, o nome arquiteta, seja no Facebook, seja online, né? Ele tem, tá? Então, inclusive, tem muitos alunos, por exemplo, posso até citar aqui para vocês, deixa eu ver aqui se eu acho o Jean Abad e o Gabriel. Só um minuto aqui, vamos lá. Vamos abrir a página aqui. Então, o Clayson, tá? Nós temos aqui o Jean Abad, por exemplo, que ele fez o SketchUp com o V-Ray, né? Ele entregou essa imagem, olha só. E eu sei que hoje ele já tem serviço, tá? A indicação de serviço da arquiteta para ele, entre outras pessoas. Então, é isso mesmo, se a gente vê que o aluno é um aluno bom e faz, estuda nosso curso e como resultado dá uma qualidade dessa, a gente põe ele em evidência e sempre acaba vindo serviço. Então, por favor, estudem, tá? Se esforcem para fazer uma certificação bacana, tá? Para vocês merecerem mesmo, isso aqui não é pouca coisa não, tá? Isso tem um grande peso, principalmente no seu aprendizado. Tudo bem, pessoal? Então, é isso sobre a certificação, tá? Espero que ficou bem claro para vocês nesse vídeo. Peço desculpas aqui do Skype, porque eu não cheguei a desligar, tá? Isso aqui foi um vídeo mais explicativo, um vídeo mais tranquilo, assim, para quem está com essas dúvidas da certificação, ok? Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos, tá? E qualquer coisa é só entrar no atendimento online da loja. Um abraço, até!